Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Vídeo novo se iniciando, Toguro na área Tem algumas coisas que eu não tô tendo nem tempo de gravar, nem tempo de postar Mas tá rolando, tá acontecendo Esse é o meu sushi, meu segundo negócio próprio aí Que tá rolando, tá acontecendo Eu tô investindo uma grande parte, não tô investindo um pouquinho Minha mente, porque eu terceirizei isso pro meu irmão Então ele que tá fazendo, mas o dinheiro total que tá sendo investido aqui é meu E quando sair aqui, total investimento de divulgação será meu Então a gente tá montando um sushi dentro do posto JFD, parceiro nosso Então esse aqui é meu, o sushi nosso Tem a galera investindo aí ao tempo Tá bem, pai? Bem, pai E aí, se o sushi vai ou não vai? Vai, vai, só no mais, né, pai? Ah, tem que vir, né, mano? Só gasto, só alinha, cozinha O ponto aqui é bom? A galera vem perguntando aí Vem uma galerinha aí, tá, perguntando O que que era pra fazer Tá gastando, galera, olha isso aqui Vai fazer um forro aí? Tá caindo água quando chove aí, não? Desse lado não, só ali, pai, só no outro lado dele Só dá uma reformada, galera Só grana que vai, mas só Daqui os dólares não pra cima Então, galera, eu sei que o YouTube é passageiro Eu sei que o YouTube passa E eu tô na hora de eu investir O canal aí deu uma pum Mas essa é a hora de ir pra cima Eu tô com o maior investimento da minha vida que é o game, mano Eu decidi 100% que eu vou pro game Já somos quase 200 mil seguidores Estamos com 150 mil seguidores Muita coisa acontecendo Tá chegando um patrocínio lá Na Casa Gamer agora Da DX Racer Mandou 10 cadeiras pra gente 10 mesas Fora um patrocínio anual Que a gente conseguiu fazer Contrato E eu tô indo quinta-feira pro Paraguai Mostrar mais um patrocínio nosso Nacional Acompanha, Paraguai Esse aqui é do Paraguai Quinta-feira eu tô aí Paraguai, Foz do Guaçu Eu vou com a fábrica aí no Paraguai Então acompanha Não é anabolizante, né? Todo mundo que liga Paraguai Falar anabolizante Não é anabolizante É uma empresa de lifestyle É uma das maiores empresas aí Relacionadas a... Não posso falar a área Mas Top, galera Então aqui vai ser meu sushi Sushi Felas Eu vou deixar um número aqui, ó Pra você que Sei lá, vende peixe Pra você que trabalha com algum sistema Que possa agregar Aqui no meu sushi Ou no meu açaí Vou deixar um número disponível aqui Pra você que, sei lá, mano Você tem algum serviço Alguma parceria Se você é fabricante de alguma coisa Se o seu tio é Se o seu prima é Pra ajudar a fortalecer a gente aí Em troca de parceria Então tamo junto Eu tô abastecendo minha Q3 ali Na rede JFD Vamos pra cima Tamo indo Sentido Mansão Grey Pra uma nova Integrante do time Que irá fazer parte Do nosso time de influenciadores Do nosso time de profissionais Que jogam Free Fire Por que todo mundo que olha pra você Fala, mano Você não faz parte do game Você é uma pessoa Mas no meu corpo Que é muito magro, né? Tô vendo aí, né? Aí ela fala Ah, mentira Eu tô magrinha pra ser gamer Porque gamer hoje em dia Tudo marombeiro, né? Então você Quando você Eu dei as opções De você ser uma A gente seguir pra linha De Musa Fitness E ser uma Influenciadora Gamer Você não pensou duas vezes É isso? Não Tem que ser gamer Gamer, né? Lá no sangue Lá no sangue Quando eu te conheci Eu ainda não tinha Uma proposta Pra te oferecer do game Eu falei pra você esperar No momento que eu tive Contato com você Pra você ir pra mansão Você pegou O que que é essa O que que esse Corona fez na sua vida? Você ficou mal? O que que foi? Você ficou coroa Tem o Corona, gente Por isso que eu sumi Fique esvada pra caramba E a galera fala que Quem pega é gordo, obeso e velho, né? Mas foi o problema É, não Mas assim Na parte de Se tratar Até a médica falou Que eu tive uma Recuperação melhor Por ter um histórico de atleta Então como eu treino E tô sempre em atividade Tenho uma boa alimentação Eles falaram que isso Ajudou muito a Curar ele mais rápido Mas eu fiquei esvada Fora que o disjuntor só cai Hoje em dia Você tá assim Falando Uh, dormi Mas tá melhorando Mentira Aí dorme no vídeo Caramba Mas eu quero saber O que que a senhorita Tá atrás aí fazendo Ela veio me curar Tem que cuidar, né? Tem pessoas doentes Tem que ir enfermeira Tô acompanhando vocês aí Vou dar um presentinho Pro Pacheco Eu tô perdoado? O que? Eu tô perdoado já? 100%? 100% não 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 Você tá usando Mostra o puro aí A gente perdoa Mas não esquece assim Gostou? Nossa, muito confortável Tô até com medo Nunca tive um tênis desse Eu medo de sair na rua E sair na sonda Você acredita que Quando eu era menor Tipo Meu Soeira tem um tênis Plasma E minha mãe chorou pra caralho Sabe? Porque ela não tinha condição De dar o tênis E falou que Eu não tinha necessidade De ter pegado o tênis do menino E tudo mais E na época, mano Existia roubo de tênis Era roubo de... Mas tem ainda, viu? É Uma vez que você anda de rua Uma vez que você anda de rua E o cara põe esse tênis aí, morena Eu falei, vem por favor É, então Você anda de carro Mas tem assalto ainda O pessoal deixou seu assalto de meia na rua Se for de meia Se a meia for de marca Leva a meia junto Leva a meia junto Se a meia tá nova Daí E por que quando você viu a Carol aí Você falou que ela era... A mãe do ombro dela Cebola alta Que a gente diz O Felipe O Felipe O Felipe O Felipe O Felipe O Felipe Na verdade seria maromba, né? Mas eu vi o ombro dela E o Felipe O Felipe Tem sua tatuagem aí De gay Nossa, que top, cara Nossa, eu também das meia O enfermeiro é assim Dá pra jogar dardo Não é acertar de longe Mas é gigante também, né? Eu vi o tamanho do ombro E olha como é que eu tô aqui Minha taia não tá entrando Ela deve ser um pouquinho alta Quanto você tem de altura? De 70 Minha altura E no hospital Os casos da doença Não quero falar a palavra Porque dizem que vai o alcance Diminuíram, aumentaram? Ah, em São Paulo A gente já tá considerado Na bandeira verde Isso significa que Algumas coisas já estão liberadas Parcialmente Então Muita gente fala que tá Por conta da quarentena Mas eu acredito Que é porque Muita gente já pegou O relaxa A gente vê em tudo que tem lugar A gente não tem que ter Essa hipótese de falar Ah, não Eu tô fazendo quarentena Eu tô me zoando 100% Que a maioria não está Mas diminuiu bastante Eu acho que a gente precisa Se preocupar com outras coisas agora Como você me perdoar Como você me perdoar Cadê a cadeira game Cadeira game Quero abrir E tem lá Tem lá Vamos lá Vamos separar Vamos pra cima O único problema Da casa Na praia É A gente gasta duas horas pra ir Mas É o marketing É o trabalho A gente tem que passar por isso Você tem certeza Que você quer ir pro game mesmo? Sério? Você viu a galera olhando? É uma montante, cara Ela para tudo Onde a menina pisa A pessoa fica olhando, né? Ela não vai Ela é 3 em 1, cara Ela é 3 em 1 Ela é o quê? O quê? Gamer Ela é gamer Maruba Atleta Atleta Tem hype também Tem também das pernas da menina Tem treino hoje? Tem Vou arrastar ela ainda Então, galera Colamos aqui no restaurante Tomodachi Sushizão aí Representou nós hoje Pesado, mano É Guarujá Cheguei em Guarujá já Tô indo diretamente Pra Casa Gamer Que chegou o novo patrocínio nosso lá É com enorme prazer Que eu Anuncio o meu novo patrocinador Aqui da Mansão Grey Desse Racer, mano Acreditou no meu trabalho Mesmo eu não ter um gamer Mesmo eu não ser um gamer Me mandou minha primeira cadeira Mesmo eu não ser um gamer Me mandou 10 cadeiras Pra Mansão Maromba E agora a gente sendo um gamer Me mandou cadeiras Desse Racer Pega a visão E me mandou mesas, mano Pra gente jogar Pra galera streamar Eu tô muito feliz, velho Muito feliz Eu queria anunciar duas coisas Nesse vídeo, mano Uma delas é essa nova parceria Nossa da Casa Gamer A nossa parceria E a outra coisa, mano Eu fechei meu primeiro contrato Da vida, mano Com uma pessoa Eu vou revelar no próximo vídeo Vou cuidar da carreira dela Vou cuidar das redes sociais dela Vou cuidar de todos os contratos A partir que ela Começar a ganhar alguma coisa E vai ser o meu primeiro contrato Então Minha primeira pessoa Que eu tive uma conta carreira Sabe? Não é da musculação Tive todas as oportunidades De ser empresário De muitas pessoas Na musculação Muitas Umas 20, 30 pessoas Sério E eu não quis ser de nenhuma Não me senti à vontade De ganhar dinheiro em cima E eu não tô aqui Cuidando da carreira dela Pra subfaturar, não Ou faturar em cima dela, não Eu quero realmente Mostrar o potencial Que o Toguro tem De fazer Pessoas E falar, mano Eu Nós fizemos Não eu Desculpa o egocentrismo Mas nós fizemos A Mansão Grey fez Juntamente com todo o meu passado E vocês que acompanham Meu canal Vão fazer também, mano Minha primeira Pessoa que eu vou administrar A carreira, mano Então, galera Acompanhe Acompanhe o canal Deixe vocês aí Fidelizando Coisa pra caralho Chegou Mano, olha como ficou bonito, velho Tava até pra cantar aquela música Vitória Chegou Deus abenço Se você joga Free Fire Se você joga CS Se você joga Fortnite E quer Ter sua carreira potencializada Dá um mando direct Pra gente Pro canal da Mansão Grey Se inscreva no canal da Mansão Grey Manda direct Que eu só tô começando São 14 dias de trabalho E já tem muitas coisas firmadas Desde casa, mano Olha que porra Tipo Não é luxo, mano É a Game House, mano Eu tô felizão, mano Não sei se é o fato Da enfermeira Tá falando comigo Ela não me perdoa ainda Não sei Não sei se é o fato De Sabe Meus patrocínios Estão vindo Mesmo Tudo acontecendo Não sei Tô muito feliz, mano Então Vamos pra cima Vamos fazer acontecer E acompanha o canal da Mansão Grey, mano Vai vir muita coisa pesada E acompanha o canal da Mansão Grey Vai vir muita coisa pesada E acompanha o canal da Mansão Grey